E também na nossa educação, né? É assim, o filho vai viajar, em vez de falar, vai, aproveita, vai ser feliz, é, cuidado, hein? Cuidado com o frio, porque dá gripe, cuidado com o trânsito, cuidado com o carro, gente, só, aí bota uma lista de desgraças, medos e sombras, sombras, tudo é isso, né? São as sombras. Mas tudo... Não simplesmente abençoe, vai, vai ser feliz, segue o seu caminho, sempre tem muitas condições, condições pesadas, sempre tem um peso junto. Isso sempre me incomodou muito, assim. É verdade. Porque a gente é educada assim, a gente vai repassando isso. Sempre tem esse lado da sombra, pode estar ótimo, que aí... Ah, não, mas parece estar sempre procurando com a sombra, né? Está na luz, mas não, tem alguma coisa. Tem até uma coisa assim, se melhorar, estraga, né? Está lá ótimo, mas preocupado com alguma coisa. Então, alguma coisa vai dar errado. Deu muito louco isso. Isso está no nosso padrão mesmo de comportamento. Sim. É o que... Quem falou isso? Foi a Ivete, né? Sai do automático. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.